Ao meu lado, Álvaro Guilherme, presidente do Clube Design Brasil, hoje aqui no Mato Grosso do Sul, Campo Grande, prestigiando um evento do Clube Design Mato Grosso do Sul. Álvaro, eu queria que você compartilhasse com nós a sua percepção do crescimento do Clube Design Mato Grosso do Sul e cada dia que passa, vem tendo uma performance cada vez melhor. Sim, foi ótimo, não só o crescimento aqui de Campo Grande, que já é um bom reflexo, como o do Estado, agora com Dourados também, indo muito bem também. E a minha vinda foi por dois motivos. Primeiro, apresentar um calendário até 2025 de prêmios, principalmente as viagens técnicas, culturais que a gente realiza. Já temos um calendário até 2025, são mais de 12 destinos diferentes que os profissionais vão poder escolher para organizar a viagem da melhor maneira que eles, conforme sua preferência e possibilidade no calendário deles, viagens internacionais e nacionais. E hoje aqui, neste momento, comemorar o lançamento da terceira edição do nosso yearbook, que começamos neste momento a produção desta terceira edição. A preparação dele. É. Bacana. E como é que você vê o teu olhar para o Mato Grosso do Sul? Você que está lá em São Paulo e todo mundo está dizendo que o Mato Grosso do Sul vai ser a bola da vez, em todos os estados do Brasil, um dos que pode mais crescer. Sim, eu acho que os números mostram isso, né? É um estado que, em Campo Grande principalmente, é uma cidade que pode crescer muito, praticamente dobrar e ainda manter a qualidade de vida e o padrão que os cidadãos estão acostumados a ter, né? de você poder ainda ter, as ruas não são congestionadas, você dobrar praticamente a população e ainda manter a qualidade de vida. Isso é raro, não são todas as cidades que permitem e Campo Grande permite isso. Então, eu acho que o investimento para cá, ele traz esse tipo de possibilidade de você investir sabendo que você vai manter um padrão de qualidade. E também tem uma coisa interessante, é que a cidade está preparada, você acompanha muito, a gente vê isso através das suas entrevistas e visitas, é que tem uma, por exemplo, na área gastronômica que está, assim, de primeira linha, né? Quer dizer, eu não lembro ter ido num restaurante e não ter tido um serviço e uma apresentação da gastronomia de primeiríssima qualidade, a parte de hotelaria. Então, além do crescimento da própria cidade, ele também está preparado para receber visitantes e turistas. Com certeza. E pensando que o nosso presente é o nosso passado e o nosso futuro é o nosso presente, o legal do Clube Design Mato Grosso do Sul e do Clube Design Brasil é preparar os profissionais na área de arquitetura, na área de design e decoradores, que por tudo que você tem de história, de conhecimento e já sabe o que aconteceu em outros estados, em outros países, trazer essa cultura para que Campo Grande e Mato Grosso do Sul tenha um crescimento mais organizado, com mais conteúdo e com mais inteligência. É, e hoje, inclusive, é bom que a gente coloque que hoje nós concluímos também a ação social que nós faremos agora, nos próximos meses, que vai ser um legado para a cidade fantástica. Você vai cobrir, vai falar, o pessoal vai receber essa notícia em breve, vai ser uma ação que vai ficar na memória da cidade. Bacana. E para encerrar, queria compartilhar um pensamento que eu tenho, Alvo, que é o seguinte, a empresa, o evento ou alguma coisa que exista e que não deixa um legado para o entorno, não tem nenhum sentido, não é isso? Não tem sentido, né? Então, isso eu aprendi com você e tudo que a gente faz, a gente tem que deixar um legado no nosso entorno. E o Clube Design Mato Grosso do Sul e o Clube Design Brasil é isso. É isso aí. Obrigado, Zé. Maravilha. Maravilha. Obrigado.